Pessoal, vamos lá. Mais um Leitura, barra, barra. Hoje é 12 de 11 de 23. Nós paramos na última semana. Lateralidades. Deixa eu só ver a página aqui do livro físico. Lateralidades configurando reversões de dependência. Página 167. Página 167. Livro Leitura de Gráficos de Preço, barra, a barra. Página 167. É falar de NTR, né? Lateralidade configurando reversões de tendência. Ah, também tem... Talvez entra naquele setup. Impulso e lateralidade. Pegamos umas duas vezes essa semana. Bora lá. Lateralidades configurando reversões de tendências. Elas são comuns em dias de lateralidade, lateralidades em tendência, onde geralmente há uma reversão de pelo menos a lateralidade final, na hora final ou duas, e raramente até mesmo uma reversão de todo o dia. Essa aqui, lateralidades em tendência, agora caiu a ficha. Está no livro Tendências, ele fala com mais descrição. É um tipo de tendência. É uma tendência na qual vai fazendo várias lateralidades e fica andando nessas lateralidades. Deixa eu tentar achar aqui um exemplo prático. A grosso modo, seria como se fosse aqui. Eu tenho uma lateralidade, o mercado rompe, faz outra lateralidade, rompe, faz outra lateralidade. Aí, depois dessa lateralidade, rompe de volta. Ele até falou ali que, às vezes, no fim do dia, volta para a lateralidade anterior. Deixa eu ver se eu acho um dia essas ali. Não foi uma tendência meio forte. Aqui, esse é um dia que foi muito forte aqui a tendência. Depois reverteu, virou uma bandeira aqui, um canal amplo, de baixa. Mas, ó, tive uma lateralidade, desceu, fez outra lateralidade. Geralmente, ela vai respeitando, vai tendo gap de projeção, não. Aí seria bipolaridade. Ela faz uma lateralidade aqui em cima, aí vem, rompe, mas não dá continuidade. Não é uma tendência forte. Vem, faz outra lateralidade aqui embaixo. Deixa eu desenhar. Vou até desenhar que fica mais prático. Então, para vocês já entenderem, lateralidades é em tendência. Ele faria uma lateralidade aqui. Aí, né, rompe. Aí, faz outra lateralidade. Não necessariamente no mesmo nível. Às vezes, o rompimento é forte, a lateralidade fica aqui, pode ser menor do que essa. Aí, depois, pode ser que ela volte para a lateralidade anterior. Aí, volte, cai, rompa novamente, faz outra lateralidade. Ou seja, não é aquela lateralidade que fica, né, desde o começo do dia. Aquela que é um sonho de consumo, né, que fosse todo dia, né? Inicia ao fim e vai descendo sem parar. Beleza? E acabamos de ler que, geralmente, ela, no fim do dia, ela volta à lateralidade anterior. Para quê? Para fechar o dia um doji ou fechar um dia com muita sombra em um dos lados. Às vezes, a mínima de um dia de tendência de baixa, especialmente climático, pode vir de uma pequena lateralidade com barras grandes, geralmente sombras grandes ou grandes corpos de reversão. Essas reversões são menos comuns nos topos, que podem ser menos climáticos do que nos fundos. Se isso for verdade, não faz sentido, porque é a influência das decisões sobre trading. Essas lateralidades costumam ser outros sinais também, como correções de fundo duplo, bandeiras de baixa em forma de topo duplo, né? Só lembrando, então, o que que esses dois setups aí, principalmente para os novos, correções de fundo duplo. Correções de fundo duplo é uma segunda entrada de fundo duplo. Você tem um fundo duplo, um fundo duplo aqui, aí o mercado aciona uma compra aqui, seria como se fosse a primeira entrada. Lembrando que fundo duplo é uma figura de reversão, né? O mercado, sei lá, está lateral ou está só caindo, caindo, caindo. O fundo duplo é contra a tendência, né? A princípio, ele é contra a tendência, não é a princípio não, ele é, com certeza, pelo menos naquele dia e tal. Fundo duplo, aí a segunda entrada é uma correção. Dá um fundo duplo, aí te dá a segunda entrada. A gente chama de fundo duplo com correção profunda também, né? Mas não necessariamente tem que ser profunda, às vezes pode ser rasa. Mas se for 50% ou mais de correção, já é correção, é fundo duplo com correção profunda. Uma coisa que eu identifiquei ao longo do tempo, que é assim, no livro, nos livros, ele fala mais de 50%, ponto. Só que tem muito fundo duplo com correção profunda com 75%. Vocês vão ver em todos os ativos, isso é legal. Só que da onde que eu tirei isso? Esse 75%, que acontece com muita frequência. Façam um teste para vocês verem. O 75% tem uma parte que fala que o 75%, se ultrapassar ele, dificilmente se torna uma tendência. Ele vai virar uma lateralidade. O dia se torna lateralidade, uma tendência se torna lateralidade. Então, as correções não podem ultrapassar de 75%, porque senão diminui a probabilidade. Então, correções de fundo duplo é essa segunda entrada. Depois que dá o fundo duplo, vem a entrada. Outra coisa que acontece muito comum é o fundo duplo. Um é mais baixo que o outro, é um dos melhores para pegar. E aqui é correção profunda. Aí, esse é melhor ainda, porque aí caracteriza o ombro, cabeça a ombro. Você está entrando aqui no ombro direito, nesse caso. Beleza? Isso é correção de fundo duplo. Já a bandeira de baixa em forma de topo duplo, ela é uma figura de continuidade. Lembra que essa aqui era uma figura de reversão? Essa é de continuidade. Bandeira de baixa, o mercado está numa tendência de baixa. Aí ele volta, faz um topo duplo aqui. A bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aí volta a cair. Aqui você já pode vender. Na primeira entrada mesmo, você já vende, porque você está a favor da tendência. Nesse, você já entra na primeira entrada. Quando é fundo duplo, como é uma figura de reversão, a segunda entrada é melhor. Mas pode entrar na primeira, o mercado opera ela. Você só tem que ver o contexto. Mas essa aqui é a favor da tendência e você tem que aceitar todas. Tem que entrar em todas, porque você está a favor de uma tendência. A não ser que, claro, esteja em lateralidade. Aí vem aqui, faz um topo duplo bem pertinho do fundo. Aí, claro, fica mais esperto. Pode até vender, porque pode ser um pullback de pré-rompimento. Mas, se der compra, aí você compra. Porque se já desceu uma vez para formar o topo duplo, desceu a segunda, formou um fundo duplo, você vai ter um impasse mexicano aí, né? Você vai ter motivo para vender aqui e motivo para comprar, porque você tem fundo duplo. Aí, você só fica esperto. Aí, até um dos temas que foram pedidos para falar ontem, né? Quem não assistiu, assista a aula de ontem ainda. É quando se deve reverter. Olha, situações como essa, se deve reverter, ué. Se você está no fundo, desculpa até mudar um pouco o foco aqui, você está na lateralidade, no fundo de uma lateralidade. Chega aqui, te dá um topo duplo aqui, né? Te dá um topo duplo. Dependendo do jeito que vem a força, eu costumo, eu entro. Mesmo que está no fundo, às vezes vai se dar bem, 60% ou 50%, que seja, depende do jeito que vem a força aqui. Mais uma perna para baixo é provável, né? Muitas vezes tem essa frase, né? Que eu já memorizei, vejo o Brooks falando direto no curso grande. Mais uma perna para baixo é provável. Eu não sei o tamanho que vai ser essa perna, ué. Pode ser só um scalpzinho ou como pode ser um rompimento. Aí você vende. Mas, te fez um fundo duplo aqui, ou correção de um fundo duplo, fundo duplo e uma correção dele, você vai comprar, ué. Não cria amor na posição, não. Cria amor no contexto. Você tem um contexto que está caindo forte, você tem um contexto que está numa lateralidade. Mas lembrando que a gente dá muita ênfase, dá mais ênfase às últimas 10, 20 barras. Olhando as 100 últimas. Ou seja, eu olho o começo do dia. Você vai olhar o dia anterior. O foco principal é o dia anterior. Depois de 20 barras, você já configurou o dia. Então, se você configurou o dia, já tem algum sinal ali, para que lado que vai, ou se não vai para lado nenhum, você já tem o sinal. Aí você vai dar ênfase, então, a primeira hora e meia, duas horas. Vamos lá. Já vamos estudar os gráficos. Ação lateral de preço após uma queda acentuada, com grandes barras de tendência e grandes sombras, geralmente leva a uma reversão. Isso também é uma operação, isso é uma correção profunda de fundo duplo. Aqui, conforme eu tinha já explicado, já me antecipei. Eu não lembro os gráficos, não lembro os assuntos de imediato. O que vai ser? E também não preparar a aula. Vem aqui e fará de forma mais espontânea. Mas foi o que eu falei em termos de fundo duplo, correção profunda. Aqui gera uma entrada com maior segurança. Poderia já arriscar comprar aqui? Poderia. Era uma boa entrada por causa da barra de sinal. Você tem uma reversão de duas barras aqui. Você tem... Se você traçar aqui, vai dar um terceiro toque numa linha de canal aqui, levemente inclinada. Ela está levemente inclinada aqui. É como se fosse uma cunha. Só que a cunha, para ser mais interessante, é bom que ela seja no meio aqui, a segunda puxada. Uma, duas, três. Mas nesse caso aqui também é válido. Você vai considerar como fundo duplo aqui. Mas já é uma falha de rompimento de uma mínima anterior. Então, você já tem a primeira falha. É uma visão que você pode ter aqui desse gráfico. Deixa eu desenhar com a linha reta aqui. Ó, eu já tenho... Ah, eu tenho um outro setup aqui também. Ó. Aqui eu tenho a mínima do dia anterior, a princípio. Eu não consigo, não sei, ir para trás um pouquinho, mas a princípio é mínima do dia anterior. Pelo menos é de um swing importante do dia anterior. Primeira vez falhou em romper. Segunda vez, ó. Esquita um setup que chama, no curso grande, como se opera o começo do dia. Esse aqui chama Segunda falha de rompimento da mínima do dia anterior. É grande, né, o nome? Mas é o setup. É, quando falha e rompe é a mínima do dia anterior pela segunda vez. Então, já poderia comprar aqui, mas se não comprasse aqui, aqui, olha aí. Segunda entrada. Beleza? Do jeitinho que eu expliquei lá. Mercado, ó. Esse aqui funciona muito bem. E nada mais é também, vocês vão ver, às vezes eu faço no meu recap, eu ponho lá fundo dúbico, correção profunda. Mas, às vezes, se os dois fundos não forem idênticos, esse aqui é levemente mais alto, eu também ponho lá entre parênteses, ombro, cabeça, ombro. Porque no tempo gráfico menor, por mais que aqui nos cinco minutos não pareça, no tempo gráfico menor vai parecer melhor o ombro, cabeça, ombro. E ombro, cabeça, ombro nesse contexto, no fundo aqui, é uma figura de reversão. Gente, vamos até enfatizar uma coisa dos livros, que é o seguinte, ombro, cabeça, ombro, na teoria geral, na análise técnica clássica, é sempre figura de reversão. O Brooks é uma figura de continuidade. Mas, sim, depende do contexto. Se, por exemplo, o que eu quero dizer? Se no meio do caminho acontece um ombro, cabeça, ombro, aqui no meio do caminho de uma tendência, é continuidade. ela vai ser figura de reversão pela lógica se estiver no fundo de algo, no fundo de uma lateralidade, se estiver no suporte, no suporte, em algum tipo de suporte, aí ela pode reverter. Mas, em termos gerais, você tem ombro, cabeça, ombro em várias situações que o mercado ainda continua caindo. Então, não é figura de reversão em qualquer lugar. Só quando é no lugar de reversão mesmo. Vamos lá. Já como de costume eu tomo nesse gráfico, vamos fuçar nele mais um pouco. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Impulso. Aqui eu tenho uma, o que era uma retomada de tendência, uma bandeira, né? Aqui na L1, L2, L3, na média móvel era para retomar a tendência. Não retomou. Houve uma falha, houve uma correção sem fim aqui, um enderless pullback, uma correção sem fim, começou a corrigir em canal estreito. Mas, o que aconteceu? nessa falha, projeta-se para cima, né? Falhou essa bandeira, projeta-se para cima, mas continuou sendo canal, Continuou sendo canal. Todo canal de alta é uma bandeira de baixa, por mais tempo que perdure, a probabilidade favorece o romper para baixo. 75% das vezes vai romper para baixo. Aliás, não para baixo necessariamente, para baixo pode virar lateralidade, né? E 25% das vezes vai acelerar para cima, tá? Esse canal aqui nesse contexto que eu estou mostrando. Então, guardem isso que isso é importantíssimo. Você vai preocupar muito, você está comprando. Outra coisa, enquanto está subindo é um tipo de tendência, tá? Canal amplo, opa, canal amplo, ele é uma tendência. Correções, lembrando, né? Essas correções, dá mais essas aqui durando mais, é uma tendência, nem que seja contra a tendência, tá? Mas enquanto ela é tendência, você preocupa em comprar, dá mais nesse caso do Endless para o Beck que vai dar mais, pelo menos na falha dele aqui, na falha de uma cunha, ele vai dar mais duas pernas para cima, certo? E geralmente é aquela projeção para cima. Você está preocupando em comprar e como é um canal amplo, você também pode pensar em vender. Se estiver respeitando a linha, se tiver amplitude para estar fazendo entradas por ordem stop, para quem opera a ordem stop, lógico, quem opera a ordem limitada pode arriscar os dois lados, só tem que ver como vai gerenciar caso algo saia do controle. Por exemplo, aqui rompeu muito forte, que esse tipo de reversão aqui, Endless, Pullback, como vai tendo uma acumulação de vendedores que querem retomar a tendência e eles não conseguem retomar a tendência, se isso aqui romper forte para cima e começa a estopar tudo, começa a haver barras de desistência, aí acelera para o outro lado, então vocês têm que estar cientes que tudo isso pode acontecer, já desenhar mentalmente, se der M, o que você vai fazer? Aí aqui, fez o topo duplo, dia seguinte, já rompeu para cima, nós já fizemos backtest, já sabe, abriu com gap de alta, 70% das vezes vai falhar isso aqui de imediato de dar setup da primeira barra, então já deu uma barra de reversão, vem aqui para testar o gap, o fechamento de ontem, aí, olha lá, caiu, se você perdeu essa entrada, aqui gerou uma entrada de, nós estudamos ontem, rompimento e correção, ó, estudamos ontem isso aqui, um tempão, olha que topo, você pode vender aqui, arriscar, vender, né, aqui essa mínima, ou, olha lá, rompe, corrija, rompimento e correção, o nosso mantra, estou pondo isso até lá na frente da tela nossa, na sala, para o dia inteiro lembrar disso, cadê o nosso mantra, cadê ele aqui, ah, está no outro, é, deixa eu abrir outro profit aqui, nosso mantra, rompimento, falha de rompimento, rompimento e correção, né, sempre a gente vai estar observando essas três coisas dentro do contexto, aqui, já achei, deixa eu pôr aqui, agora não pode esquecer, porque esse aqui faz parte do nosso trading, todo dia, tá, você tem que observar, cadê meu, deixa essa aqui, aqui, põe aqui, e, ó, se vocês quiserem, anota isso, dorme decorado, decore isso, não entendeu, decore, o que é rompimento, está acontecendo um rompimento, eu sigo junto, vou a favor, falha de rompimento, é quando eu vou apostar contra, rompimento e correção, situações que eu vou reverter, a grosso modo, então, assistam a aula de ontem, tá, que o foco está lá, nesse assunto aí, então, uma reversão, né, de um fundo duplo, desse gráfico aqui, o que mais que eu posso extrair, né, isso aqui, a turma da sala já está acostumada, né, modo FOMO aqui, by the close, é, primeiro H1, pode comprar, é, H1 aqui, ó, pode comprar, está com muita força, bandeira de até três barras, está vendo, não se briga contra a tendência, senão você se lasca, beleza, deve ter outras coisas aí, mas vamos avançar na leitura do livro, próximo gráfico, esse que vai demorar um pouco mais, uma lateralidade pode levar a uma reversão de tendência, falha de M2B, falha de, né, segunda entrada na média móvel, que significa M2B. Relatório do FONC foi divulgado às 11h15, né, no horário do Pacífico, seria, 11h15, 11h12, 13h14, 15h, aí acontece aqui pra nós, é 15h15, às 3h15 da tarde, geralmente, agora é às 15h, né, acontece aqui pra gente, geralmente, o discurso do presidente do Banco Central Americano, e FONC. Então, esses dias, tomem cuidado, tá, com esses relatórios, esse relatório é igual payroll, tá, esse relatório chacoalha o mercado, deixa o mercado, vai pra cima, pra baixo, fica volátil, eu tenho um testemunho de um amigo, né, fazia parte até da sala na época, desistiu de day trading, porque resolveu operar nesse momento aqui, e assim, tava com, na média de 3 contratos, resolveu por 50, aí, deu um prejuízo de 9500, num trade só, então, não operem isso aqui, nesses horários de relatório, espera o mercado, se for operar, se você tem dinheiro, beleza, entre pequenininho, tá, pra poder gerenciar, formou uma grande barra externa, na barra 1, mas sua máxima nunca foi excedida, mesmo que os relatórios possam ser voláteis, o price action é confiável, não se deixe levar pela emoção, e apenas procure entradas sensatas, né gente, isso aqui já podia acabar a aula hoje, agora, né, eu tenho que enfatizar isso aqui, essa frase, é, e só isso aqui já é uma enorme, é, sim, probabilidade de você evitar de perder dinheiro, porque em relatório, as pessoas vão ficar emotivas, né, tá indo forte pra um lado, tá subindo forte pra um lado, tá subindo forte pra um lado, tá subindo forte, tá subindo, ou aqui, tá subindo, 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 cara, cada vez que você tá demorando pra entrar, sabe o que vai acontecer? Pum, pancada pra baixo, de repente você entrou bem aqui, você acerta o topo, então, se você quer comprar, faça entradas sensatas, se tá subindo forte, você quer entrar, beleza, já entra o mais rápido possível, mas demorou, filho, o trem passou, já foi, não entre mais, espere uma entrada sensata, sensata, price action é confiável? É confiável, price action tem sell the close aqui, ó, aqui deu uma L2, beleza, começou a cair, tá indo forte, sell the close já, modo sempre vendido, sell the close, entradas sensatas, olha lá, L1, aí aqui vem, ó, outra bandeirinha, L1, L2, L3, espere, entradas sensatas, não entre de forma emotiva, por quê? Se você comprar emotivamente, porque viu essa barra, o Ciro até pediu pra falar sobre, é, fechamento de barras, eu não ia tratar disso hoje, mas, gente, fechamento de barras, é importantíssimo, você esperar a barra fechar, pra quem opera por ordem stop, é, é claro que você pode entrar por ordem limitada aqui, e gerenciar se dá errado, mas, gente, a barra, tem que esperar fechar, pra quem entra por ordem stop, porque, quem nunca pegou, uma situação, seguinte, essa, vamos achar um exemplo, dentro de um gráfico aqui, já que vou falar desse assunto, esperar a barra fechar, isso tá no livro, nos livros, né, todos, a maioria dos grupos trata disso, olha, essa barra aqui, ó, vamos dar esse exemplo aqui, 71, essa 71, em algum momento, peraí que eu vou marcar pra vocês, ó, pensa, independente que tá lá pra trás, ah, tem fundo aqui, tem, é, lateralidade aqui, independente disso, é o que eu falei agora há pouco, olha a força e a pressão dessa queda, em algum momento, olha aqui, uma boa barra de reversão, reversão de duas barras, mas reversão de duas barras, fora de contexto, é armadilhar, né, não é pra comprar, contra canal estreito, em algum momento, essa barra aqui, tava linda também de compra, cara, e te atrai, igual a luz, atrai a mariposa, atrai aqueles bichinhos, isso aqui te atrai pra entrar comprado, e te atrai pra sair da sua venda, se você tiver vendido, ontem ainda, deixa eu ver, o bichão tá aí, não, né, vai assistir depois, ele mostrou pra nós, o lugar que ele saiu, ontem, já que eu vou lá, ó, essa barra, enquanto ela não fecha, ela tá linda, bonita, de compra, e você acabou de ver uma reversão de duas barras, e você vê uma barra dessa bonita, você esquece que tem uma média de 15 logo na cara, você esquece da média de 20, do 60, do 5 minutos mesmo, e não espera, cara, e de repente, puf, vende aqui, aí você tá armadilhado, você foi seduzido pelo encanto da serpente, né, é que, comprou aqui, porque tava bonito, nos segundos finais, pau, pancada, cara, já me deu uma barra de sinal de venda, uma L1, depois desse impulso, aí já era, às vezes ainda até te deixou sair no 0x0, mas se você comprou aqui, porque muitas vezes, eu mesmo já acertei muitas vezes, esse topo, eu comprei aqui, aí vem, não, você não esperou a barra fechar, querido, já era, ficou armadilhado, stop aqui, geralmente as pessoas, muitas vezes, não stopam, aí leva essa pancada aqui, pergunta que tiro foi esse, né, é atropelado pelo trem, esquece, né, que, às vezes, essas L1, pode pagar só um scalpzinho, né, cara, às vezes é isso aqui, é o que o João Antônio tá marcando aí, perna 1, perna 2, ou faz até perna 10 aqui, ó, e o C ficou armadilhado por uma bobeira, falta de paciência, de esperar uma barra fechar, é, mesma coisa, que aí eu vou mostrar o exemplo do dele, que até estopou, ele mostrou ontem, cadê, WDO, ah, tá, ontem, na sala, nós vendemos a 2, eu, particularmente, desci vendido, saí aqui embaixo, na projeção lógica, tinha entrado com mais contrato, fiz parciais no caminho, mas ele contando, Leandro, como não sair, né, como não, é como fala, como segurar mais, porque, olha aqui que barra bonita, cara, só que, aí o que aconteceu, ele não esperou nem acionar aqui, então, porque se ele saiu mais ou menos aqui, ó, eu tô num impulso, num canal, tudo bem que aqui já, pareci que era uma terceira puxada, aqui, é uma terceira puxada, mas, essa terceira puxada é climática, é muito forte, não climática não, mas, tá muito, num canal estreito de baixa, num tempo gráfico maior, você tá tendo um impulso ainda, no 15 minutos, ainda tá tendo um impulso aqui, até aqui, até aqui, no 15 minutos, o impulso acabou, só aquilo, então, é, aqui, essa barra, seduziu ele, um exemplo, né, ele não tá aí pra se defender, mas ele comentou na aula aberta ontem, então, posso falar, é, ele foi seduzido por essa barra, que barrona fechada, mas que não esperou nenhum rompimento dela, não tá errado, não falando que o cara errou, porque, se ele já vendeu aqui, beleza, já fez um bom valor, mas, essa barra, você tem que esperar fechar, se estivesse esperado ela fechar, ficado esperto pra estopar aqui, se fosse o caso, ainda não recomendo, porque, ainda tinha a média móvel, tinha esse ponto aqui pra proteger, o stop técnico, ou tava lá em cima, ou, aqui teve rompimento, então, poderia tá aqui, né, a mínima, a máxima, máxima, majoritária, mais recente, era aqui, tá, poderia ainda ter aguentado aqui, mas foi seduzido, pela barra, bonita, de contratendência, lembrando que, contratendência, muitas vezes, dá barras bonitas, justamente pra isso, pra armadilhar compradores, aqui ó, compraram a barra, gap entre barras aqui ó, compraram a barra, ou seja, mais gente armadilhado, olha lá ó, já é pra gerar mais um movimento, a favor, eu não medi, mas quer ver, vamos ver, a turma estopou, te gera mais um scalp, a favor da tendência, isso aí também é um scalp aqui ó, ah lá, putz, eu vou te falar, esse Brux é um gênio, cara, o cara, eu nem projetei isso aí ontem, olha isso, eu tô falando bobagem gente, eu nem medi, eu juro pra vocês, que eu nem medi isso aí, falha de, de reversão de duas barras, falhou, vai dar mais um scalp, a favor da tendência, por que que acontece isso? Um monte de gente foi seduzido aqui, comprou, 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 vão estopar, e o mercado já tem um consenso, já sabe né, projeção disso pra baixo, top né, aí ó, mais uma coisa que vocês aprenderam, caso vocês não vidam, padrões da análise técnica clássica que falham, Kendall Shigs, Harami, Nuvem Negra, Estrela da Tarde, Engolfo, isso aí foi engolfo, só que não foi acionado né, não rompeu acima, mas mesmo não sendo acionado, todos os seguros de Kendall Shik, até eu poderia falar uma blasfêmia pra vocês aqui né, sabe aquele livrinho, Operações Lucrativas de Kendall Shik? Recomendo, leiam sim, é interessante, sabe por quê? pra você ver o que que você vai fazer quando der errado, os operadores de Kendall Shik, fora de contexto, né, não vou falar que aqui não funciona, claro que funciona, funciona dentro de contexto, mas fora de contexto, aquilo lá é armadilha, mulher grávida, Harami, olha aqui ó, Harami, aqui é um Harami, não é? Fora de contexto, trade a favor, porque vai armadilhar essa turma, do mulher grávida aqui ó, do Harami, é, vai armadilhar, você vai entrar, você vai ter mais um scalp a favor, pelo menos da tendência, aqui ó, engolfo, embora, não se enocionado, projeção pra baixo, olha lá, pancada, desculpa, eu fugi do assunto, mas assim, tudo é conhecimento, né? Ah é, eu tava no assunto do, do Fonk aqui, então esperem, tenham paciência, vocês já vão evitar um monte de perdas, e ficar, gente, tem trade o dia inteiro, vai me escolher operar na hora de relatório, né, payroll, que a maioria, eu falo isso, porque a maioria não tem recurso pra isso, o cara tem dois milzinhos na conta, e quer operar na hora do Fonk, cara, tudo bem que você pode dar a tacada e acertar, entrar da merda dá certo de vez em quando, mas na hora de relatório, o price sexo é confiável? É, o problema é que tudo acontece muito rápido, aí como é que você vai fazer uma leitura muito rápida? Numa parte do livro, nós já lemos, acho que foi até aqui mesmo, computadores tem um domínio nessa hora, se o computador tem a vantagem sobre você, que é a velocidade da tomada de decisões, no caso dele, programações, como que você vai disputar com eles? Não tem como disputar, então espere a hora que o mercado dê entradas sensatas e entre conforme o price action. Em geral, quando há um par de barras grandes, de grande amplitude, na direção oposta, ou um ou mais dois giz de grande amplitude, em um extremo do dia, geralmente é melhor procurar uma entrada de reversão, porque as barras grandes indicam trading bilateral, e quando há trading bilateral, não é prudente comprar na máxima do dia, ou reverter na mínima. Tá? Poderia falar que isso aqui é óbvio, mas não é óbvio não. Então, por exemplo, dá uma entrada, uma barra muito grande aqui, não compre aqui em cima, não se iluda com barra grande, é o contrário, ela é muitas vezes, ainda mais dentro de lateralidade, principalmente dentro de lateralidade estreita, se apostar é contra. Deixa eu falar uma entrada ontem, ontem eu falo, último dia útil, né? Esse negócio de barra grande, isso aqui, por exemplo, confirma que nós já sabemos. Onde que foi uma entrada, que eu falei que não era entrada, não lembro o dia, não era entrada, porque a barra ficou muito grande, era até para apostar contra. Deixa eu ver aqui, foi essa, onde que foi, gente? Não, que onde foi tendência de baixa? Deu uma reversão de duas barras, mas muito grande. Bom, tá bom, não vou ficar procurando não, senão vou perder tempo. Mas olha aqui, dentro do que ele está falando, quem nunca comprou isso aqui? Eu já falo para vocês, eu já comprei isso aqui com 100 contratos, para buscar dois pontos, e não vai nenhum ponto para cima, não vai um ponto e meio, já fiquei armadilhado nisso, aí pau, você estopa no meio do caminho, você faz um estope de 10 pontos, aí perde 100 contratos, perde 10 contratos, numa tacada só, se for 10 contratinhos, perde mil numa pancada só. Não se compra barras grandes nos seus extremos, acabamos de ler, certo? E aqui dentro do contexto, gerou até uma venda de reversão climática. Agora, aqui, dentro dessa lateralidade, mesma coisa, aqui não se vende, porque primeiro, você está contra o rompimento, não se vende, e olha o tamanho da barra, é um topo duplo, não é um topo duplo isso aqui? É um topo duplo. Agora, esquece para frente, tenta ignorar para frente. Vamos lá, 73, topo duplo. É para vender barra grande? Acabamos de ler, não, não se vende barra grande, porque, até o contrário, se armadilhar, aqui, gera uma compra de H2, bandeira de alta, fundo duplo aqui, olha lá, só tocou na média móvel, pancada para cima. É uma entrada confiável, porque armadilhou topo duplo, quem entrou no topo duplo, do jeito que nós acabamos de ler, barra muito grande, virou armadilha. porque o que aconteceu? Você esquece de um detalhe, beleza, está a favor da tendência, aliás, desculpa, topo duplo não é reversão de tendência? É, mas calma, você não viu o vendedor ganhando dinheiro ainda. Aqui, às vezes, até ganhou, mas contra isso aqui, você acha que essas barrinhas aqui vão reverter? Não. E você está vendendo baixo nessa lateralidade. Lembrando que o mercado, 80% do tempo, está em algum tipo de lateralidade. nessa lateralidade, você está vendendo baixo. Contra a tendência. E contra aqui, um rompimento e correção, rompimento, correção, uma segunda correção, vamos dizer, ou um segundo teste desse ponto de rompimento. Então, é aquele negócio, ah, mas eu quero vender, porque é um topo duplo. Pode até vender, não sou quanta pessoa entrar em trade em um, porque todo trade, se tem 60% de probabilidade de dar errado, tem 40% para dar certo, mas você só tem que estar disposto a reverter ou gerenciar, mas é imprudente entrar contra essa força aqui sem ver o vendedor ganhar dinheiro antes. Tanto que isso é verdade, que aí sim, o vendedor ganhou dinheiro com essa barrinha, quem vendeu essa L2 aqui com preço melhor, ele ganhou dinheiro. Força, pressão de venda, pressão de venda, pressão de venda. Isso é cumulativo. Aí, beleza. Aí, na hora que deu aqui essa entrada, aí estava alto, aí foi falha de rompimento, ó, tive uma falha de rompimento, tive uma... Desculpa, as linhas ficam torta, porque o zoom mudou, essa porcaria, se eu uso outro tipo de linha fica ruim, é... Aí eu tenho que ficar acertando a linha aqui. Ó, mas, ó, se aqui ainda fez cunha, olha lá, topo em forma de cunha, vendedor já ganhou e eu tenho pressão vendedora, pronto, aqui eu tenho uma possível reversão climática. Aí eu tenho contexto para vender, certo? Porque aí houve falha de rompimento aqui, falha de topo duplo, existe isso também. Isso aqui, ó, é uma espécie de cunha, certo? Lembrando que, ó, isso aqui, ó, topo duplo e isso, essa perninha aqui que falha, é uma espécie de cunha, é uma variante. Então, beleza, justifica vender. Aí, pelo contexto, falha de rompimento, lembra lá do nosso mantra? Rompimento, falha de rompimento, essa aqui é uma falha de rompimento, apostamos contra. Aí, ó, falha de rompimento, apostamos contra. Beleza? Então, fique esperto com esses detalhes, barras grandes, fora de contexto ou nos contextos ruins, é melhor apostar contra. Pega outro trade aqui, ó, pegamos, tá no YouTube gravado pra quem quiser ver, é aqui, ó, aqui em cima, o que eu falei que era pra fazer aqui em cima? Vender, não é? Aqui, ó, barra muito grande e aqui pra comprar, ó, deu essa primeira compra, scalp, mercado tava lateral, barra muito grande, esse trade aqui foi fácil, quem acompanhou a gente pelo YouTube foi, ó, foi o trade do dia em termos de facilidade, já na segunda barra do dia, né? Ó, o fundo aqui foi idêntico, deu platô aqui, ó, mesmo nível, é... barra muito grande, IOI, verdade, é... aqui venderam, então, vendedor armadilhado, ou seja, deu várias coisas, média de 15, ó lá, várias, é... 20 barras de gap na média de 15, então, a primeira vez tocou na média de 15 depois de muitas barras, ó, se você baixar pro gráfico de 15, subir, né, pro gráfico de 15, você vai ver que aqui deu uma entrada, ou seja, aí, ó, você vai apostar contra a barra grande, e detalhe, olha aqui, tem... rompeu? Ah, não, não rompeu não, fez platô aqui, ó, fez um platôzinho, ou seja, não rompeu pra armadilhar vendedor aqui, mas, já significa que comprador tá forte, comprador não deixou nem romper aqui, já tá desesperado, como fala, com urgência, ele teve urgência, comprou pelo menos um scalp e foi. E depois deu um outro treito espetacular aqui, né, H1, H2, no topo, falha de H2, duas pernas pra baixo. Então, essas barras grandes, fiquem atentos, cuidado pra não se encantar com elas e entrar no rompimento delas, às vezes é melhor fazer o que chamam por aí, fade, né, apostar contra. A barra 2, aqui, formou uma M2B de alta, uma segunda H2 na média móvel, a barra 2. Queria dizer que justifica você comprar, né, tô numa tendência de alta, mas só que, vamos lá, ele vai falar algumas coisas, mas as barras foram grandes, então a entrada de compra estaria na máxima de uma lateralidade, olha que interessante, e o risco seria grande por causa do tamanho da barra. deixa eu parar aqui, vamos a passos de formigas focadas, mas eu não posso deixar de explicar isso, eu estou numa tendência de alta, não tô numa tendência de alta, tô tendo máximas e mínimas mais alta, embora aqui lateralizou, mas dá a entender que aqui poderia estar sendo retomada a tendência de alta. Só que, o que eu acabei de falar agora há pouco, que a nossa ênfase é sempre mais nas últimas barras do que nas barras anteriores, nas últimas 20 é mais do que as últimas 100 que nós vamos olhar com ênfase nas últimas 20, nas últimas 10. Então, dentro daqui estamos numa tendência, beleza. Aí, aqui é uma H1 e uma H2, bem na média móvel, só que aqui, vamos tratar, ele vai falar vários defeitos, mas eu vou falar do meu ponto de vista os defeitos de você comprar aí. Um deles era esse mesmo que ele falou. Aqui, nós já estamos numa lateralidade, nós tivemos big up, big down, big up. Então, ou seja, isso é o que? Confusão. Significa que o mercado está indo forte para um lado, forte para o outro, muita briga. Então, já virou uma lateralidade temporariamente. Você está comprando alto, ponto 1, ponto 2, olha o tamanho da barra, não atrai, porque além de ser uma barra grande dentro do contexto, você está comprando perto do topo. Aí, falha uma H2, acabei de mostrar uma falha de H2, que igualzinha essa aqui, não foi igual? Assim, tinha uma barrona grande, uma H2 aqui, uma barra grande à esquerda, duas barras aqui, acionou H2, olha o que acontece depois, duas pernas para baixo. Acabei de mostrar isso no outro gráfico. gente, eu falo para vocês, isso aqui é a profissão para o resto da vida, viu? Aprenda isso aqui, fique lucrativo. Enquanto não mudar a espécie, aqui, olha o que eu mostrei, barra forte, aqui, H2 em cima da média. A tendência não é de alta, principal, olha aqui, mas é pronto, já estou em lateralidade, aqui comprando alta. está o exemplo aqui, acabamos de ver ali, vamos ler aqui, tem um gráfico perfeito para explorar. Falha aqui, onde falha, você não compra, quem quiser, for mais arrojado, pode vender, mas eu ficaria com medo que vai que rompe, vai que rompe, eu tenho medo de, mas o Brooks fala no curso grande, mostra que vai entrar vendedores. Então, quem quer arriscar ordem limitadas, pode vender, é vender aqui, vender apostando que vai falhar L2. É ordem limitada porque você está apostando que vai falhar o rompimento. Mas aqui gera venda de falha de H2, L2, duas pernas para baixo, igualzinho. E o contexto... Falha de IOI também. Falha de IOI, para você ver. E outra coisa, não esquece não, quem está aqui, tem uma linha aqui, a minha ficou torta. Deixa eu pegar a reta aqui. Olha aqui, você tem a... Teve até a LTB aqui depois, mas aqui a princípio é essa. você tem uma LTB passando aqui já, aí sim, o mercado reverteu temporariamente, ou fez uma correção aí, um canal amplo aí. Então, tome cuidado com isso. o exemplo aconteceu antes de ontem. Igualzinho, estamos vendo aqui. Vamos lá, vamos ver as indicativas do Brooks, né? Ninguém quer ouvir ou não? Vocês querem ouvir o Brooks. Vamos lá. É muito mais sensato esperar por barras pequenas ou por uma armadilha. Aqui, espere o lado ficar armadilhado. Quem comprou H2 ficou armadilhado. Aí, onde que eles vão estopar, você vai entrar vendido. A barra 3 foi uma falha de H2, então havia compradores armadilhado na máxima do dia, criando uma ótima entrada de venda. também foi uma L2 novamente próximo à máxima do dia, que é um bom lugar para se procurar vender. Finalmente, foi uma bandeira de baixa em forma de topo duplo após uma grande barra de tendência de baixa. Espera aí. Deixa eu mostrar. Ó, bandeira de baixa que é o mastro topo duplo. Eu falaria que é da micro topo duplo. Bandeira de baixa. Não estou errado, porque no curso grande ele fala muito que às vezes você quer bandeira de baixa e micro topo duplo, porque está perto. O efeito é o mesmo. Mas é bandeira de baixa, topo duplo aqui. Foi isso. E também foi um topo... Ah, foi uma forma de impulso e lateralidade. Aqui. Impulso e lateralidade. Eu também já ensinei o que é isso. Na sala eu falei disso sobre essa semana. nós vimos umas duas vezes isso acontecer. O que é isso? É um movimento que está subindo. Você tem um clímax. Aí depois você tem um impulso e uma lateralidade. A probabilidade maior para o mercado romper é para baixo. Está aí, gente. Está no livro. Para vocês verem que eu não inventei nada. Não inventei a roda. A roda já foi inventada pelo Brooks. A gente aqui apenas é um mensageiro. A barra 6 foi uma venda de L1. Não houve uma boa barra de reversão na mínima. Então, os compradores não ganharam o controle e os traders ainda deveriam estar procurando entradas a favor da tendência. Venda. A barra 6, olha lá. é uma L1 após ainda o impulso. Está caindo forte. Ainda, bipolaridade, teste perfeito aqui dessa barrinha de entrada. Aqui, aqui deu uma entrada. Ela testou perfeito. Ou seja, aqui deu outra venda. E gerou um scalp para vir e testar a mínima do dia aqui. Pelo menos o menor fechamento em um scalp. Aí não me reclame, deu só um scalp. Caiu isso tudo. Você não entrou em lugar nenhum. Você chegou no fim da festa, vai beber cerveja quente ou refrigerante sem gás. Mas gera um scalp. Gera um scalp. E você só tem que estar pensando em vender, porque aí de novo gerou outro scalp. De novo gerou outro scalp. Parece até brincadeira. Aí pronto. Às vezes, nesses três scalp aqui, você já ganhou mais do que nessa queda toda. Se você fizer certo. scalp sai, scalp sai, scalp sai no fundo. Entra, vende, sai, vende, sai. Você está a favor da tendência. E uma lateralidade, ah não, onde que eu parei? L1, não houve reversão. Ah, e outra coisa, não sei se você vai falar aqui, pequena barra no topo de uma lateralidade. Então, A8, A10, você deve falar isso futuramente ali. small bar no topo de uma TTR, ainda a favor de uma tendência. A barra interna após a 5, a barra 5, aqui, essa inside bar aqui, após a barra 5, foi grande demais para ser um setup de alta. A gente fala que, ah, é uma reversão de duas barras, só que ela foi grande demais frente a essa queda. E aquele negócio, comprador ganhou dinheiro? Não. Então, o comprador aqui não vai querer ser o primeiro, né? Se você comprou aqui, beleza, o mercado até te deu a oportunidade de sair no 0 a 0 ou sair com pequeno prejuízo e vender de novo. Porque você está contra a tendência. Foi grande demais para atrair compradores, ainda mais que a probabilidade está contra eles. Pensa, uma barra, um stop grande, o risco é grande, por que que não vai funcionar? Risco, retorno. O risco é o que você assume que você pode perder. Aqui é grande, relativamente grande. O retorno, beleza, pode ser gigante também, se reverter. Só que a probabilidade está contra você aqui, olha a força, a pressão, a queda. Então, se está contra você, a conta não vai fechar. Mas beleza, não é um trade nulo, poderia até comprar se você gerenciasse, mas você ia estar assumindo um risco. É uma H2 pior, né? H2 com preço melhor. É uma H2 com preço melhor, se eu for considerar aqui H1, H2, H2 com preço melhor, você está contra rompimento, você está contra canal estreito. Beleza, não é para te atrair uma compra dessa, tá? Espere uma H2 aqui, mais nessa regiãozinha. Cara, eu acho que eu, por exemplo, eu compraria depois da SETE, essa reversão de duas barras. Talvez até compraria, mas vocês viram que não é recomendado comprar? Acabamos de ler, óbvio, eu compraria, até eu tenho que mudar às vezes o meu conceito. É um fundo duplo, o loja tem que ver para trás, se tinha já um outro fundo também. Porque houve aqui uma outra barra, só que aqui, vou falar reversão de duas barras, já não é mais, porque estou numa lateralidade. Então, aqui já não é mais uma reversão de duas barras, já estou numa TTR, mas se comprasse aqui, um exemplo, vou arriscar e comprar porque pode ter a reversão. Cara, aqui tem que vender, pelo amor de Albrook, isso aqui, tem que vender. Por quê? Ainda está na tendência de baixa, vendedores estão dominando, tem a bipolaridade, e detalhe, falha de L2, o Weber também despertou para um negócio aqui. L1, L2, H1, H2. Falha de H2 gera o quê? Uma L2, duas pernas para baixo. Duas pernas para baixo. Aí, a primeira perna, acho que pode considerar assim, aqui é a segunda perna. Ainda fez duas pernas para baixo, embora aquela ali foi um pouquinho para cima. Aqui é duas pernas de lateral a descendente. Aí foi mais duas pernas de lateral. a outra que desceu. Ou seja, por que você vai brigar contra o mercado? Aí, beleza. Aqui ainda deu platô, deu a segunda entrada aqui. E aqui deu um triângulo. Um, dois, três aqui. Um topo triplo aqui. Isso aqui é triângulo, você está vendendo na máxima dele. É como se fosse isso aqui. Quando é horizontal, três puxadas aqui que falharam e reverteram o mercado geram uma venda aqui dentro disso aqui. Ou seja, vários motivos para vender. Outra coisa que se eu isolar só isso aqui, TTR, lateralidade estreita ou arame farpado, tudo se opera da mesma forma. Vende-se small bar, pequenas barras nos extremos. Opera-se, né? Aqui eu vendo e se fosse aqui embaixo pequenas, eu compraria. Tanto que, foi o que aconteceu aqui. Compraram. Estava baixo, small bar no fundo, olha lá, o mercado subiu. Então, a barra 5 foi grande demais para ser o setup de alta, especialmente porque é uma enorme barra externa de baixa. Ah, ainda é barra, não, é barra interna. De qual que a gente está falando? A 5, né? Ah, tá. A 5 foi uma outside bar. Então, por isso que aqui não poderia comprar a barra seguinte também, um dos motivos. em vez disso, sempre procure apostar contra barras pequenas que ocorrem após as grandes barras. Em vez de uma grande lateralidade, provavelmente está se formando e você só pode, só deve vender perto da máxima ou comprar perto da mínima. Olha lá, eu acabei de explicar. Após sair do scalp de venda da barra 6, os traders agora se deparariam com o setup de H2, no caso, no entanto, as barras foram muito grandes e se sobrepuseram, ou seja, uma lateralidade e seria muito melhor estar apostando contra as barras pequenas na máxima ou mínima do padrão e procurar traders armadilhados. A barra 8 armadilhou os compradores e suas compras e eles saíram na barra 9. Um tique abaixo da barra 8. Eles entraram, devem ter entrado um tique abaixo da barra 8 vendendo e olha a importância aqui, gente. Notem, ele deve falar aí para frente, mas às vezes não fala e depois eu esqueço. Menor fechamento, tá? É o lugar mais seguro para sair. Um tique acima, tá? Um tique acima para você não ficar na pedra, porque às vezes é um lugar de desistência. Existe aqui um fenômeno que é explicado só no curso grande que gera barra de desistência, tá? Eu já expliquei no YouTube, não vou entrar no assunto agora não, porque é complexo e não é complexo, então é até fácil de entender depois, mas a gente vai gastar horas para falar, para esgotar o assunto. Mas como pode gerar aqui barra de desistência, você sai um tique acima aqui, tá? Para você não ficar na pedra, que vai encostar na sua ordem e não vai te executar. Um tique acima, um ponto acima, e é preciso por diante. Os traders mais espertos teriam esperado pela armadilha e vendido a L2, abaixo da 8 aí então, abaixo da pequena barra 8 que estava no topo da lateralidade. foi um bônus ter compradores armadilhados, tá? Não precisaria ter. Se a barra fosse interna e de venda, já justificaria vender. E o bônus é comprador armadilhado, comprador de H2 armadilhado foi um bônus. Esses bônus é bom demais, né? A barra 10 foi outra armadilha de alta que foi comprada por compradores fracos no topo de uma grande doji tentador. Olha lá, Quem, ó, que barra que é essa? Isso aqui é o enforcado, não é o enforcado? Da análise técnica clássica no candlestick, né? Padrões de candlestick. O que eu falei pra vocês? Um padrão de candlestick fora de contexto. E tem gente que vai enxergar isso aqui, isso aqui é uma reversão de duas barras num tempo gráfico menor, esse enforcado aí. E tem gente que compra porque é enforcado. Lembrou, nossa, lá no livro fala sobre padrão de candlestick, esse é o enforcado, é o estrela cadente quando passa, né? Pra baixo, faz aquela sombrona, então é barra pra me comprar. Onde eles compram e vão estopar, você entra e aproveita da fraqueza deles, que são fracos. Ô, Lê, essa eu compraria também. Um fundo triplo também, Lê? É, um fundo triplo. Uma barra de reversão, um fundo triplo. Barros de resistência. Atrairia, atrairia, gente. Arame estarpado, né? Atrairia. Eu vou falar pra vocês, às vezes até eu compraria dentro de um contexto. Você pode até comprar, só que, o que eu acabei de falar? Você tem que estar disposto a vender. Se você for paciente, aqui, porque, ó, ainda está perto da média, gente. E essa média, querendo ou não, ela vai ser testada. Se for testada, ela tem uma grande probabilidade de segurar. Você tem, ó, olha quanta resistência muito perto pra você comprar. Então, ó, dentro desse contexto, pra quem não olha contexto, porque o problema é esse, o pessoal vê essa barra bonita aqui, é um padrão de candlestick, e esquece de olhar o contexto. Dentro do contexto, tá forte a queda. Dentro do contexto, eu tenho uma resistência aqui, mas um monte de gente que não sabe que isso aqui é resistência, ó. Quem comprou aqui tá armadilhado, ó. Se voltar aqui, cara, um monte de gente que vendeu, é, que comprou, desculpa, um monte de gente que comprou aqui vai se topar no zero a zero gerando uma resistência, gera uma barra de desistência aqui. Aí volta a cair. Tem a média móvel, tem um monte de coisa, você não tem espaço pra subir. Então, nesse contexto, não seria uma boa compra. E, fora o assunto, não acabamos de falar, tá numa lateralidade, você tá comprando alto. Você tá apostando, é uma aposta. E toda aposta gera seus riscos. pode dar certo? Pode, claro. Mas, aí, ó, armadilhou aqui. Já respondi a pergunta do Reginaldo, quando devo reverter? Mais uma situação. Se você leu e entendeu que isso aqui é uma H2, eu tenho que entrar? Mas, aqui, é uma situação que eu tenho que reverter. Aí fica o stop pequenininho. Mas se for arriscar, mas vocês estão vendo o Brooks recomendar, não é pra comprar. Barras grandes, já virou uma lateralidade. E dentro de lateralidade, não existe reversão de duas barras. Não existe. aqui, igual eu falei, isso aqui é uma reversão de duas barras no tempo gráfico menor. Esse padrão de enforcado aí. É um martelo invertido também. Sei lá, é um desses nomes que eles dão aí. É uma reversão. Só que, fora de contexto. Num contexto, assim, duvidoso, pelo menos. Pode até comprar? Pode, porque é uma H3, mas gerou uma small bar aqui e tem gente armadilhada. Pronto. Tem que reverter. Porque isso aqui, poderia fazer perna 2. Perna 1, perna 2. Poderia fazer. Aí você compra aqui, não segure isso. Stop. Muita gente perde dinheiro porque aí fala, não, o mercado vai voltar. Cara, se for o fim do dia, às vezes não volta não. Aí você, e aí? Vai dormir posicionado? Os vendedores espertos procurariam um setup de barra pequena na entrada de venda porque os compradores seriam forçados a vender. Olha lá, quem comprou seria forçado a vender e não haveria mais compradores, fazendo o mercado atingir rapidamente o lucro de venda no scalp. E isso era uma lateralidade. Então não havia nada para os padrões de reversões reverterem. Está vendo? reversões de duas bases numa lateralidade não existem. E todos se tornam armadilhas. Guardem isso aqui, gente. Já deu até a hora, vamos encerrar aqui. Avançamos só dois gráficos, mas pelo menos foram bem explicadinhos vários contextos. Vamos explorar um pouquinho, aguentem aí. Quem está pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, entra no Telegram logo abaixo. Aqui, temos mais ainda, espera aí. Isso era uma lateralidade, então não havia padrões para reversão, para reverterem. E todos eles se tornam armadilhas. Onde tem alguém armadilhado, tem algo para te beneficiar. Esses aqui são aqueles trades que eu ponho mais contratos para fazer um scalp neles, porque eles se tornam alta probabilidade. Alta probabilidade, esses trades. Só que sim, para operações curtas, scalps. Essa lateralidade tornou-se uma falha de bandeira final. Por quê? Aqui era uma bandeira horizontal, rompeu para baixo, armadilhou. Aí sim, quem ficou armadilhado agora? Vendedores de rompimento. Quem vendeu o rompimento aqui? Ele que ficou armadilhado. Tornou-se uma... Reverteu para cima na abertura do dia seguinte com uma entrada de H2 na terceira barra do dia. Aqui, esta barra reverteu a bandeira de baixa e a mínima daquele dia também. Então, olha lá, a importância. Aqui já foi a primeira falha de rompimento da mínima do dia anterior. Então, aí outro dia é outro dia, mas você já observa aqui, bandeira final. Bandeira final vai ou reverter o mercado ou pelo menos gerar duas pernas para cima, mas aqui está fundo, está fundo. E falha de bandeira final. Para quem não sabe, não leu o livro reversões ainda ou o barra barra também fala disso um pouco. Essas bandeiras horizontais aqui, é muito comum gerar a bandeira final, principalmente se elas armadilharem. Por quê? O vendedor está certo, tem que vender, vender, vender. Mas a partir do momento que lateralizou, a partir do momento que perdeu o momentum, você já não vende mais rompimento aqui. aqui, você vende ou rompimento e correção para ser mais seguro ou você vende rompimento e correção ou você vende alto. Está na bandeira. Por que não vendeu aqui? Se você quer vender, venda no topo da lateralidade. Esse trade aqui, vamos mostrar a favor da tendência, tem que tomar cuidado. mesmo que seja a favor da tendência. Olha aqui, bandeira final. Por que foi bandeira final? Fica fácil até explicar. Olha, uma lateralidade, aqui é um ponto de rompimento. O pessoal que estava comigo na sala é minha testemunha. A partir dessa barra, o que eu falei? não vendam mais rompimentos. Vendam mais alto. Eu lembro até que eu falei isso. E aqui, não deu outra. Lateralizou, não venda mais rompimentos. Não venda. Quem vendeu rompimentos, um canal que já estava ficando cada vez mais fraco, um canal de baixa, embora fosse canal estreito, mas o comprador já ganhou dinheiro aqui, no scalp pelo menos. Pronto. numa tendência saudável, o comprador não ganha dinheiro, enquanto for modo rompimento ou for canal estreito de baixa. A partir do momento que começaram a ganhar dinheiro, alguém até comentou, o comprador já ganhou dinheiro aí. Pronto. Já não vende mais rompimento. Porque acabou o momentum. Aí já vira trade de valor. Aí é venda alto. Então era para vender aqui, se desse sinal, mas não deu. ou aí já pode até começar a apostar, começar a querer apostar. Se fizesse o quê? Acabamos de aprender. Small bar. Ou dentro da lateralidade aqui, aqui está baixo. Pelo menos aqui eu estou no que manda o figurino, no terço inferior. Está um pouquinho mais, está perto do meio. Mas olha lá, já justifica comprar. E olha quem que eu tenho. Gente, olha que legal. Acabamos de ler. Olha se não são iguais os contextos. às vezes que as pessoas têm dificuldade de enxergar isso. Então por isso, presta atenção em mim aqui. Foca aqui agora. Eu tenho uma bandeira final, uma possível bandeira final, lateralidade, rompeu, armadilhou. Eu tenho uma possível bandeira final, rompeu, armadilhou. Onde que o Brooks mandou entrar? No H2, não foi? H2 foi aqui. Olha aqui. H1, H2. Ou seja, rompeu, falhou, H2. Aqui. Está vendo? Os contextos são iguais. Aconteceu ontem, aconteceu há 15 anos atrás quando escreveu esse livro. Gente, acontece todos os dias. Olha aqui. Olha aqui também. Aqui já foi barra de desistência, mas querendo ou não, gerou H1, H2 aqui, impulso H1, H2. Aí o mercado foi para cima. Está em lateralidade aqui, você está comprando baixo. Beleza? Se for barra grande, não compre. Se for lá embaixo, aí você já pode pensar em comprar. Falha de rompimento. Lembra do nosso mantra? Rompimento, falha de rompimento, rompimento e correção. Já dei aula sobre isso ontem, não vou reforçar aqui agora, porque até vocês lá assistirem. O pessoal elogiou bastante, gostaram. Eu tratei de bastante assuntos ontem que, assim, pode mudar a percepção de vocês do mercado. E... Aqui, olha. Olha quem está aqui. Estão falando dele. Fala do... Não vou falar do diabo, que ele aparece, não, porque aqui tudo é santo, né? Santo Brux, Santo Setups, Santos... Como é que fala? Ciclos, né? Qual ciclo de mercado? Modo rompimento, canal estreito, que é um rompimento num tempo gráfico maior, canal amplo e lateralidade. Tudo isso vai fazer nós ficar milionários. Vamos até aqui. Gente, alguma dúvida? Dentro disso tudo que eu falei, algum acréscimo, né? Se quiser mais uns cinco minutinhos aí, dúvidas, ou acréscimo, algo que alguém quer acrescentar dentro dos gráficos mesmo, o que que vivenciou essa semana? O que que deixou de observar, né? Que deu errado. Aqui, olha. Olha aqui pra vocês verem. Um M2B. Olha o tamanho da barra. Aqui eu tenho uma subida, né? Querendo ou não, uma tendência, embora foi forte pra baixo. Mas eu tenho um M... Ah, não. H1, H2 aqui ou até um H3, ó. Impulso, uma nova H1. Cada um vai contar de um jeito. Dentro do contexto L1, L2, L3, ó. Pra vender. Dentro desse contexto aqui. O impulso aqui, ó. H1, H2. Tem gente que vai contar desse jeito. Ó. Tá alto. Barra grande. Não é? Então não se compra. Tanto que eu acho que nem pagou ela. Quem comprou essa Inside aqui. Olha lá. Não pagou. Ah, e não pagou essa Inside. O que que nós temos? Uma armadilha. Ah, não. Pagou. Pagou no TIC exato. Chegou até a pagar no TIC exato lá. Funcionando. Mas do jeito, temos gente armadilhada, né? O pessoal acha que reverteu. Nós temos armadilhados daqui, ó. Esse topo. Comprou. Pensa que é rompimento, correção pra voltar a subir. Só que aí o cara já tá armadilhado e fica acreditando que vai subir. E esquece de olhar a esquerda. Ó. O mercado caiu forte. Tudo ok, então? Sem dúvidas, então. Dívidas. Amanhã no mercado. Tamo junto. Forte abraço, gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.